Ô Cláudio, o que é que diferencia daquele empresário que chega lá, daquele outro que está muitas vezes há 10, 15 anos no mercado, o cara trabalha pra caramba, é o primeiro que chega, é o último que sai, mas ele simplesmente não consegue escalar o negócio, a empresa parece que tem uma roda presa e o cara não consegue deslanchar, o que é que diferencia um do outro? Charles, essa pergunta é fantástica, a gente encontra todo dia no campo da consultoria essa dinâmica do despertar entre ser empreendedor e se transformar num empresário, então o que a gente vê é muita energia, pessoas com capacidade, ousadia de colocar o seu capital e às vezes até usar capital de terceiros, capital no banco e ir lá por risco, e o cara alavanca o negócio com boas ideias, com energia, mas tem um momento que a empresa necessita de bases sólidas, e esse momento é o momento dele chavear e sair desse mundo empreendedor, arrojado e entrar num mundo mais equilibrado, de implantar um sistema, qualificar pessoas, desenvolver processos, então o empresário que consegue despertar, buscar apoio no mercado, porque ele vai precisar para isso pessoas com conhecimento nas áreas específicas, e aí a gente cita quatro, tem que ter conhecimento em Marte, tem que ter conhecimento em RH, tem que ter conhecimento em finanças, tem que ter conhecimento na operação, ele faz esse chaveamento e aí sim, ele consolida a base e o negócio começa a crescer com uma grande sustentabilidade. Quando isso não acontece, qual é o quadro? A gente vê um empreendedor sem virar empresário e começa a colocar todas as dificuldades no mercado, na concorrência, no governo, começa a meio que dar desculpa. Então assim, quem entender isso e fizer a virada de chave, pode ter certeza que vai ter muita prosperidade. É, faz muito sentido para mim. Agora, uma coisa que a gente observa também é que às vezes o cara com espírito muito empreendedor, ousado, como você estava falando aqui, o cara pega dinheiro no banco, ele se alavanca e ele quer dar muita velocidade ao negócio. Mas uma frase que eu ouvi você dizer uma vez, que velocidade sem controle não é nada, você perde a segurança. Então qual é o elemento chave aí para que o empresário consiga ir para o próximo nível, mas sem perder o controle, ele não ir de maneira rápida demais e acabar se perdendo no meio do caminho. O que seria o elemento chave aí? Olha, o elemento chave aí, porque dentro dessa composição de velocidade sem controle é o risco. Então ele não sabe se na frente ele vai encontrar uma reta ou se a curva está bem fechada. Então o grande lance aí, à medida que ele vai dando um passo empreendedor, ele vai já colocando um passo de gestor. E para você ter um passo de gestor é aquele conceito, quem quer gerir tem que medir. Então está empreendendo, já começa a colocar sistemas, já começa a desenvolver alguns ciclos de avaliações no seu negócio e dentro dessa avaliação sempre três perspectivas muito distintas e complementares. Uma leitura econômica para continuamente ver se o negócio está ou não gerando riqueza, inclusive identificar para onde está indo a riqueza, porque às vezes a riqueza não vai para o banco, às vezes a riqueza está gerando ali um conto CCB ou você está fortalecendo um estoque. Bem, você tem que ter uma visão financeira para trabalhar o teu capital de giro. Talvez esse seja um dos maiores vilões de grandes ideias, o cara tem a ideia arrojada, bota o dinheiro no investimento, mas esquece de deixar um percentual para o capital de giro. E tem uma visão operacional. A eficiência operacional diz tudo, é a competência, é a capacidade de ser mais produtivo, de agregar mais margem, de envolver mais o cliente no seu nível de satisfação. Então se ele fizesse passadas alternadas, vai no passo empreendedor, mas não esquece o passo para o empresário, eu diria que essa fórmula combina bem. E às vezes quando eu digo assim, virar a chave, deixar de ser empreendedor para ser empresário, não deixa de ser empreendedor não, a energia do empreendedor é valiosa sempre, porque não faltam alternativas, o mercado é muito dinâmico, e eu admiro muito essas pessoas que têm uma visão diferenciada, arrojada e fazem as coisas acontecerem. Eu imagino que o cara que se transforma em empresário, ele não deixa de ser empreendedor, mas ele adotou as práticas da boa gestão, e aí ele tem a profissionalização da empresa dele, a profissionalização da gestão, mas se ele perder essa chama, pode ser que ele também perca oportunidades que o mercado oferece de expansão, de crescimento, porque o lado empresário está tão consolidado que ele deixou adormecer o lado empreendedor e acaba não buscando novas oportunidades, novas perspectivas de crescimento para o negócio dele. Existe um risco desse cara se acomodar como empresário, o negócio é lucrativo, está dando receita, ele tem ali uma lucratividade razoável, ele está satisfeito com aquilo, essa satisfação pode gerar um comodismo, e esse comodismo pode representar algum risco para o empresário? De fato pode, eu diria que o negócio está sempre atrelado ao risco-retorno, e o risco não é só o risco da perda, mas às vezes o risco é da acomodação, porque quando eu deixo de aproveitar uma oportunidade, isso se caracteriza uma perda. E esse risco é interessante, porque ele pode ser mensurável. Então quando você vai para uma leitura econômica, e normalmente os empresários às vezes se limitam a ler a empresa pelo lucro, mas se você começar a fazer uma leitura econômica e der com atenção a rentabilidade, o empresário de sucesso, que ele não continua empreendendo, o capital dele começa a perder velocidade e vai ficando dentro da empresa parado, e quando ele pega o lucro e divide por esse capital, a rentabilidade cai bastante. Então se o empresário entender que ele tem que sempre manter o nível de rentabilidade dele, vamos dizer que acima de 2,5%, que estaria atendendo mais do que o mercado financeiro aí com sobra e estaria tendo um bom retorno, ele fica tendo ali meio que no painel a hora que ele tem que investir e a hora que ele tem que segurar. Então ele mantendo isso, tratando aí essa competência dele, essa veia empreendedora, esse indicador ele é fantástico, ele é assertivo, ele é muito positivo, e não deixar também de ter esses indicadores compartilhados com a sua equipe de gestão, as pessoas no time entenderem, porque às vezes também o empreendedor ele acelera tanto que a turma acaba não acompanhando o ritmo dele, ele vai embora na caminhada e a turma fica para trás. Faz sentido. É, eu entendo que é muito importante preparar o time, mas essa ideia de ter a chama do empreendedorismo acesa, mesmo independente do nível de maturidade da empresa, eu entendo que é muito importante. É aquela máxima, né, que não está crescendo, está quebrando. Estabilidade não existe. É isso? Meu amigo Cláudio, muito obrigado aí mais uma vez. Grande abraço, meu irmão. Sempre um prazer, meu irmão. Dá-me em frente. Valeu. E aí